Nós estamos hoje na Piazza de Espanha e são 168 degraus até o topo, ali no meio você vê um obelisco no meio das torres barrocas de uma igreja aqui embaixo você vê a barca fonte, a barca que foi feita pelo Berini Pai A Fontana de Trevi foi desenhada pelo Berini em 1740, mas foi concluída pelo Salve e aquele ali no meio é o deus Oceanus, o deus de todas as águas é um monumento maravilhoso que está bem no meio de uma pracinha pequena, é meio apertada, sempre lotada e como vocês sabem a tradição aqui é você jogar uma moedinha sob o ombro lá para o meio da fonte para garantir um desejo e para garantir que você volte a Roma vamos ver se a gente capta alguém aí no momento de jogar não, não tem, então nós vamos lá nós mesmos jogar nossa moedinha um, dois, três olhando com as suas costas para a Fontana de Trevi, se você olhar para a direita você vai ver um tipo de uma merceariazinha chamada porno entra nela, aqui é o que você vai ver é um pequeno, como se fosse uma mercearia mesmo, onde você pode comprar vários queijos mas o melhor de tudo é você ir lá no fundinho, onde tem aquela padariazinha e eles tem uma fantástica pizza talho tem ali algumas coisinhas para você comprar e refrigerantes fresquinhos a um preço bem honesto nós estamos agora na Piazza Navona, bem no centro de Roma essa piazza oval, nos anos 80 a.C. era uma área para treinar cavalos e essa piazza barroca que você vê agora foi instalada aqui no século XVII à direita, de onde eu estou, você vê a Fontana dos Mouros um moro derrotando golfinhos depois no meio você vê a obra mais importante, a mais bonita que é a Fontana Quatro Rios, Quatro Fiume e lá no fundão você vai ver a Fontana do Netuno derrotando um óctopus gigante aqui nessa praça você vê também um dos palácios que hoje é ocupado pelo Consulado Brasileiro está ali ó, a bandeira e eu recomendo muito que quando você estiver aqui você traga algum material para ler todos os detalhes sobre a Fontana Quatro Fiume porque ela é muito bonita e seria legal você entender os detalhes da Fontana uma dica aqui é que ali à esquerda tem a Tre Scalini é uma sorveteria onde o tartufo foi inventado então se você quiser experimentar o tartufo original é aqui que você vai experimentar ali é o Panteão a gente acabou de fazer a visita e está no horário do almoço e todos aqueles cafés e restaurantes ali naquela praça do Panteão são super caros, mas nós demos a volta esse muro que vocês estão vendo na frente de vocês o muro é a parte traseira do Panteão a gente veio aqui, olha para uma pizzaria chamada Coelho de Pizza e é na esquininha, olha vocês veem e para lá tem outras algumas outras pizzarias e hamburgueria a gente entrou aí ali à sua direitinha tem uma geladeira onde nós pegamos uma garrafa de cerveja de 600ml ali dentro tem pizzas daquelas da Talho nós escolhemos três pedaços diferentes a moça esquentou para a gente a gente veio aqui do lado, olha sentamos debaixo do ar-condicionado e ela já cortou em tamanho petisco nós passamos aí uma hora bem agradável debaixo do ar-condicionado se refrescando e três pessoas nós comemos pizza bastante até sobrou bebemos cerveja por 22,38 ou seja um ótimo preço para o lugar onde a gente está então essa aí é a dica pizzaria Quelle de la Pizza em vários livros ou em vários blogs de viagem uma dica que dão é para você comprar o seu ingresso para o Coliseu nas bilheterias ou do Palatino ou do Foro Romano mas a dificuldade é achar onde estão essas bilheterias então o seu ticket vai valer para esses três lugares e realmente a gente passou hoje na bilheteria do Coliseu que está ali do lado ali atrás e a fila está gigantesca então só de andar dali nós pegamos essa avenidazinha você vê o arco ali a gente andou um pouquinho por essa avenida a gente veio aqui na fila do Foro Romano tem ainda uma filazinha mas ela é um décimo da fila que você encontra dentro do... ali fora do Coliseu então é essa a dica para evitar a fila do Coliseu comprar aqui o seu ingresso ele vale para os três sites e ele fica aqui ó atrás do Coliseu aquela entrada do Coliseu aquela muvuca de gente ali é só mesmo para comprar o ingresso então a gente economizou toda aquela fila então nós demoramos menos de 10 minutos comprando o nosso ingresso a 150 metros dali na entrada do Foro Romano nós vamos jantar no Trastevere e ali atrás você vê a ponte do Trastevere você descende essa ponte tem uma feira permanente aqui Shamrock Fair e você andando por aqui você vai ter vários restaurantes pequenos você vai ter algumas atrações vai ter umas lojinhas é um lugar bem legal para passar algumas horas e aí no queira 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 O Gênero, o Gênero, o Gênero. Oi, Thalita, a gente está aqui na Comilate, tomando sorvete, e é mesmo uma delícia, isso é tão bom quanto você falou, e a gente vai aproveitar aqui, para você matar a saudade. Tchau, tchau! Se você quiser comer um melhor sorvete da sua vida, e somos três aqui dando a dica, indicamos muito a sorveteria Comilate, era um pouquinho contramão, mas a gente pegou um ônibus, ficamos meia hora no ônibus para vir aqui, e ainda assim a gente acha que vale a pena. Sabores que mais gostamos, pistache, eu adorei o de melão, nochola, mas é muito bonitinha a sorveteria, preços bastante bons, e realmente o melhor sorvete que a gente já comeu. Se você quiser comer um bom 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 bom